Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra conversar com vocês sobre produtos que não me empolgam Produtos que eu, assim, não fico tão ansiosa pra comprar, às vezes eu nem compro Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, faz parte da collab de domingo As minhas amigas vão gravar esse mesmo tema, tô muito curiosa pra ver o que elas não se empolgam Então não esquece o nosso like, se inscreve aqui no canal e vem comigo Eu já tive muitas fases e eu já fiz vídeos aqui no canal parecido com esses E se eu for reassistir, eu vou dar risada, gente, porque muita coisa que eu falei lá atrás que eu não gostava Hoje em dia eu gosto E muita coisa, assim, que eu amava, 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 hoje em dia eu posso até botar na lista, entendeu? Então os nossos gostos vão mudando, até as estações do ano fazem com que a gente se interesse mais por um produto Desinteresse por outro, sabe? Então, vamos falar aqui hoje, no dia de hoje, ó, final de julho O que que eu não me empolgo tanto nessa época de hoje Eu até selecionei aqui algumas coisas E se vocês lembrarem aí de alguma coisa que eu já comentei aqui, que eu esqueci Põe aí embaixo que vamos ver se ainda eu tô empolgada ou se eu já mudei de ideia, gente Mas eu vou falar algumas coisas, assim, que eu mudei de ideia, tá? Que antes não me empolgava e que hoje eu amo Por exemplo, máscara pra sobrancelha, transparente, sabe? Pra fixar o pelo Tipo essa daqui, ó, da quem disse berenice Era um produto que eu não achava nada, assim, tipo, lançava, falava, ah, legal Eu já até comentei em vários vídeos aqui, anos atrás, sabe? Só que hoje em dia eu amo e eu fico muito empolgada pra testar Então mudei totalmente, gente Eu adoro testar esse tipo de produto e eu acho que faz total diferença na sobrancelha Tô apaixonada E antes eu falava que não fazia diferença, gente Olha só Então assim, mudei, mudei Uma coisa que eu não mudei, que eu já comentei aqui com vocês É o lip tint O lip tint comigo, assim, principalmente aqueles de pincelzinho Que é só o liquidozinho, pincelzinho pra você passar na boca Não sou tão empolgada com eles Testo? Testo, porque vocês me pedem muito Eu preciso dar meu feedback pra vocês Então eu sempre tô testando coisas novas por aqui Quando eu recebo eu tô testando Eu tenho que ser, tipo assim, parcial Principalmente quando eu recebo os produtos Pra dar meu feedback Porque vocês querem saber Mas assim, falar pra vocês que eu fico empolgada Quando eu vejo numa loja Gente, é o produto que eu passo reto Passo reto do lip tint, coitado O que que eu amo? Lip oil Eu adoro lip oil, gente Eu gosto de lip balm Eu amo Então eu gosto de sentir um pouquinho do lábio, assim, meladinho Tipo agora, eu tô com gloss Então eu gosto de sentir ali o produto no lábio, sabe? O lip oil deixa um pouquinho ali o produto, né? O lip balm também Você fica ali hidratando Agora o lip tint, ele é uma tinta Que logo já a pele absorve Então você só fica com o lábio ali manchadinho A ideia é muito interessante Mas pra mim eu não sou 100% fã Eu gosto Tem alguns lip tints hoje em dia Que, por exemplo, tem o lip tint da Hair Beauty Porque ele se diz lip tint Mas eu acho ele mais como se fosse um lip stain O lip stain, ele é uma tinta mais grossinha Então ele fica mais grossinho no lábio Como se fosse um gloss com muita cor Que vai, mesmo se o gloss sair, sua boca vai ficar manchada Então assim eu curto Tanto que até recentemente eu comprei esse aqui da Natura Una Que é essa pegada Ele é o lip stain, tá? Então ele pinta a sua boca Mas ele, você sente ali como se fosse um gloss primeiro, sabe? Então assim eu já acho interessante Agora só aquela tintinha, lip tint clássico Eu sempre deixo passar, gente Ai, não sou muito fã não Não sou muito fã Outra coisa que não me empolga muito, assim Nossa, eu acho que nunca comprei, gente Se eu falar pra vocês Se eu comprei foi só pra testar mesmo pra vocês Não sei, mas bruma com glitter Eu passo reto também, gente Porque eu acho muito difícil de usar Eu acho complicado Eu tenho uma que eu gosto Que é a da Bruna Malheiros Eu acho ela muito bonita Mas assim, muito difícil de usar, sabe? Eu acho que ela tem que ser uma bruma Que o glitter fica bem uniforme no rosto, sabe? Eu já usei algumas que o glitter ficou muito espaçado A minha cara ficou toda brilhosa Ai eu falei, gente, pelo amor de Deus Eu fiquei nervosa que começou a estragar a maquiagem Que eu tinha demorado tanto pra fazer, sabe? Então bruma com glitter, com brilho Eu passo assim bem longe A da Nina Secrets também é boa Eu acho que a da Nina tem, né? Eu não lembro, gente Mas eu acho que é da Bruna Malheiros que eu tenho E que eu gosto bastante Agora, sim Se você vê, tipo Ai, uma marca lançou Jéssica, compra, pelo amor de Deus Vou falar, gente Pelo amor de Deus Não sei se eu vou comprar, não Não fico empolgada, gente Bruma com glitter Não gosto, não Outra coisa que eu também não fico tão empolgada Quando eu vejo lançamento Quando eu vejo que alguma marca tem É iluminador em gel Assim, em creme Eu gosto muito de iluminador Ou que seja líquido Que daí é fácil de você espalhar aqui nessa região Ou que seja em pó O cremoso Que vem assim em potinho, sabe? Que daí você precisa espalhar Não sei Eu sinto um pouco de dificuldade em espalhar Já o contorno e blush cremoso Eu já tô gostando de usar Olha que doida Mas não sei, gente O iluminador em creme Em pasta Ou cremoso Eu não sei Eu sinto que eu tenho dificuldade em espalhar nessa região De deixar ele uniforme Ainda mais porque ele tem brilho, né? Então não sei Parece que o brilho não fica uniforme Pode ser coisa da minha cabeça Eu já testei alguns, tá? A gente tem bastante Fora que tem alguns que começam a secar ao longo do tempo Então não é um negócio que eu fico empolgada pra testar Na hora que lança e tudo Não me empolga tanto Outra coisa que é muito interessante também, gente Que eu tô preferindo Por exemplo, paletas de contorno Como eu não atendo outras pessoas Eu não tenho clientes, né? Pra maquiar outras peles Outros tons de pele Eu faço maquiagem só em mim Acaba que eu não me empolgo tanto Em comprar paletas de contorno Com aqueles vários tons de contorno Então eu tô preferindo investir Contornos únicos Por exemplo, só um produto Que funcione pro meu tom de contorno Então, por exemplo Eu até comprei esses dias o da Nars, né? E o do... Que é o mais caro Que é o do Patrick Itá Eles são únicos Eles são só pro meu tom de pele Entendeu? Do que comprar paletas Que vem três Ou, sei lá Dez tons de contorno Porque acaba que a gente pega Essas paletas E usa só um tom, gente Pra quem faz automaquiagem Obviamente Você pega a paleta Compra aquela paletona Mas você vai sempre num tom Então, claro Que a gente pode pegar E usar aqueles outros tons Pra fazer sombra Pra fazer outras coisas A gente pode reaproveitar, né? Se você comprou E não consegue E vai só em um tom E quer aproveitar os outros A dica que eu dou é essa Você utilizar os outros tons Nos seus olhos Mas como eu já tenho muita coisa Eu acho que pra mim Não faz sentido, sabe? Então também Paletas de contorno Até mesmo de blush Assim, gente O blush Até que de blush A gente acaba variando mais, né? Então quando tem paletinha de blush A gente acaba usando vários blushes Mas o contorno é específico Porque tem aquele tom Que fica melhor Pra seu tom de pele E a paleta de contorno É muito difícil Você acertar Pra que tipo As três fiquem boas Na sua pele Ou que as dez cores Fiquem boas na sua pele Normalmente a gente gosta De um tom só da paleta Sabe? Então eu vou E compro unitário, gente Que daí eu me empolgo mais Pra comprar unitário Assim do que Comprar paleta É outra coisa A gente até recebi Vou pegar aqui Pra mostrar pra vocês Mas se eu visse na loja Eu não ia me empolgar Não gosto, assim De adquirir Como eu já falei Testo Porque estou aqui Pra testar os produtos É o meu trabalho Mas falar pra vocês Que eu vou sair correndo Pra comprar, gente É mentira, tá? Que são as máscaras De cílios coloridas Talvez Muito, assim No carnaval Que daí dá aquela empolgadinha De uma coisa colorida, né? Mas eu confesso Que não sou muito fã Assim De fazer maquiagens Com máscaras coloridas Obviamente Eu vou testar essa daqui Que eu recebi Óbvio Que eu vou testar Recebi da quem disse Berenice Tá azul e a roxa E eu tô vendo Várias maquiagens Muito bonitas com ela Então tô ficando Um pouquinho empolgada Mas porque eu recebi, sabe? Mas não vou dizer pra vocês Que eu compraria Que seria um negócio Que eu Nossa, quem disse Berenice lançou máscara Vou lá comprar, sabe? Eu acho que eu Não ficaria tão empolgada, não Outra coisa, gente Que foi super febre Há um tempo atrás Tem aqui alguns Mas também Se uma marca X lançar Eu não vou adquirir Porque não faz tanta cabeça Mais, gente Que é o delineador branco Né? Foi muito usado aí Acho que foi ano passado Ou retrasado Não sei Mas faz um tempo, né? Que foi muita febre Ah, foi na época Do BBB 20, né? Que tinha a boca rosa E tal E aí elas usavam Lá no BBB E tudo E viralizou o delineador branco Todo mundo queria E eu usei muito aqui Eu não acho feio, não Eu só acho que eu Não tô empolgada Hoje em dia Pra comprar, entendeu? Também acho que o delineador branco Eu passaria Outra coisa, gente Que, assim Faz muito tempo Que eu não compro Faz anos, na verdade Eu até recebi recentemente Da Maria Margarida Eu preciso testar ele Aliás, tá aqui Nas minhas coisas Mas eu também não me empolgo tanto Que é o delineador em gel Não me empolgo tanto, gente Apesar de achar Que o delineador em gel É um dos mais resistentes Assim Pra maquiagem profissional Eu acho incrível Pra você dar acabamento Pra ficar, assim Bem legal mesmo Eu acho que É uma das melhores opções Mas, assim Pro meu dia a dia Pra minha rotina Eu não vejo tanta necessidade Então acaba que o delineador em gel Eu não uso tanto Não uso tanto Não, não uso nunca Então Também não me empolgo Pra comprar Uma coisa que eu também Não me empolgo, gente A única coisa A única coisa Que eu compraria Seria uma base em pó Tá? Que daí Eu acho que eu ficaria Um pouco mais, assim Tentada a comprar Se fosse uma marca legal Diferente e tal Eu ficaria tentada a comprar Se tivesse fator de proteção Acho interessante Agora pó compacto É um item, assim Que eu Se a marca lança Eu passo batido, sabe? Eu não fico, assim Muito empolgada Eu sei que tem muita gente Que ama pó compacto Mas eu sou mais vidrada Eu achei ela muito baratinha No TikTok não Acho que foi pro Instagram também Eu achei ela muito baratinha E ela parecia muito Uma paleta gringa, assim Então eu comprei por isso Assim, só pra fazer vídeo e tal Era uma paleta muito boa Eu acho que era da Jasmine Então eu comprei, assim Com a intenção de criar conteúdo Em cima, né? Mas se você falar assim Jéssica, lançou Eu sempre vejo a SP Colors, né? Lançando paletas assim Eu vi hoje no feed Tanto que eu lembrei Pra colocar nesse vídeo Que eles lançaram Paletinha de glitter prensado Não me empolga, gente Não me empolga Porque... Não sei Eu prefiro a sombra em pó mesmo A sombra normal Pode até ter um glitterzinho A sombra Igual eu tô usando aqui Aliás, eu tô usando as coisas Do Harry Potter Que vai sair vídeo pra vocês Terça-feira, eu acho Então, assim Eu prefiro assim, sabe? Do que a paleta de glitter prensado Às vezes, quando vem Na paleta que a gente compra Eu uso um glitter e outro Agora, comprar a paleta Só de glitter É muito raro, gente É só um caso, assim De exceção Como eu falei pra vocês Que foi pensando Em criar um conteúdo em cima Sabe? Mas não é um item Que me empolga E principalmente Se for mais na época Do carnaval, assim Sabe? Que daí a gente se empolga Mais do glitter E tal Mas hoje em dia, assim Não me empolga E aí, gente Eu também separei aqui Dois produtos Um, eu tava hoje No shopping Aí eu dei uma olhadinha Aliás, eu comprei Um blush Da Mari Maria E aí eu tava olhando Os outros tons De blush dela E já quis incluir Aqui nesse vídeo Ela lançou vários tons De blush E de iluminador E aí, gente Até me empolguei Quando eu vi pela internet Eu me empolguei Mas quando eu vi pessoalmente Eu achei linda a embalagem Tá? Linda a embalagem Mas quando eu vi pessoalmente A única cor que me chamou atenção Foi essa rosinha Que é a cor flash As outras Eu achei muito apagada, gente Tinha uma outra Mais escura que essa Mas que eu resolvi não pegar Porque eu já tenho tons parecidos E as outras cores Gente, eu fiquei passada Tipo, era muito claro Tanto que eu fiz swatch Passei na minha mão Não aparecia nada Eu ia perguntar pra vendedora Se era realmente um blush Ou se era um iluminador Que tinha um pouquinho de brilho, né? Mas daí eu olhei na embalagem Tava escrito que era o blush e tal Muito apagado, assim Então eu achei bem Não me empolgou Aquele lançamento Que são as outras cores do blush da Mari E os iluminadores também Eu achei os tons muito escuros, assim Já pelo contrário do iluminador Eu já achei tudo muito escuro E aí não consegui achar nenhum tom Que me encantasse Que eu ficasse empolgada pra comprar A única coisa que eu comprei da Mari Foi esse blush rosinha aqui Que, aliás, eu vou testar já já Enfim, gente Foi isso que eu não me empolguei lá Com o lançamento da Mari Maria E outra coisa, assim Que eu não me empolguei, gente Que eu tava até empolgada Super empolgada Com o lançamento da Barbie Tudo, né? Do filme Eu fiz vários conteúdos lá Pro meu Instagram E aí eu vi que a Época Cosméticos Fez um lançamento, né? Uma marca de maquiagem, assim Eles lançaram maquiagem com Barbie E aí eu achei bem, assim Não gostei dos produtos Não me empolguei, sabe? A única coisa que eu compraria Seria o gloss Um dos glosses, assim Porque eu achei bonitinho e tal Mas o resto, assim Não sei, gente Eu não sei se a embalagem Não me encantou A paleta Eu não gostei de todas as cores Eu não sei, gente Eu não me empolguei Com o lançamento da Época Cosméticos É... Infelizmente, né? Ou felizmente Meu dinheiro agradece Então eu resolvi não comprar nada Entendeu? Me conta aí se vocês se empolgaram Se vocês compraram alguma coisa Se eu devo comprar ou não Mas é isso, então Que eu pensei De produtos que não me empolgam A gente acaba Ficar tão empolgado Com outras coisas, né, gente? Mas é isso Eu espero que vocês tenham gostado Comenta aí embaixo Qual produto que vocês Não se empolgam pra comprar Tipo, lança e você fala Ai, nem quero Quero muito saber Se inscreve no canal Passa no canal das meninas Deixa seu like Um beijo Até a próxima Tchau Tchau